Fala, tropa! Copa do Mundo tá batendo na porta. Você quer garantir camisas oficiais das seleções que vão estar na Copa na FUTFANATICS, se você consegue. O link tá na descrição. Vral! O B. Figueiredo também mandando pra explicar a treta. Aí você vai explicar se você quiser explicar. Treta com o Mauro César. Explico, pô. Explica, sem problema. Então explica aí. Não, a questão é que eu tava numa transmissão... De Brasil, né? É, de seleção brasileira. E fiz um comentário sobre o Rafinha. Sendo que o canal que ele trabalhava Transmitia a Premier League, né? E o Rafinha jogava num time pequeno. Jogava no Lice. E com todo respeito, Falta muita humildade pras pessoas que trabalham, às vezes, na comunicação. Porque elas acham que elas têm que conhecer todos os jogadores do universo. E me desculpe. Eu não conhecer não vai me fazer pior nem melhor do que ninguém. Não conheço. Vou estudar pra saber quem é. Quando eu vou fazer um jogo, eu estudo os jogadores. Principalmente aqueles que eu não conheço. E na transmissão, eu falei... O Rafinha já tava consolidado na seleção, nesse período. Não foi naquele jogo que ele arrebentou contra o Uruguai, não. Foi depois. Agora, na reta final. Eu falei que era um grande mérito da gestão de observação da CBF. Que rodou e roda o mundo inteiro por jogadores brasileiros. E trouxe o nome pro Tite. Porque muitos brasileiros não conheciam o Rafinha. Inclusive eu. Foi o que eu falei. E o Tite, quando o nome é apresentado pro Tite... Não sei o que eu tô falando. O Tite fala isso. Fala assim, ó, tem o Rafinha que joga no Leeds. Ele, não, não vou ver nada. Não sei o que. E os caras, pô, vê o moleque, tal, tal, tal. E o Tite viu. E viu que gostou. Foi esse o meu comentário. E ele tweetou sobre como pode, sem dar nome, óbvio, né? Ele não dá nome. Ele comentou, tipo assim, como é que pode não conhecer um jogador da principal liga do mundo, que é a Premier League. E aí, eu, na raiva da emoção, né? Marquei ele, coisa que ele não faz, marquei e respondi, assim, cara, já que você gosta de falar das pessoas, quando acabar a transmissão eu falo de você. E... Tá tudo certo, comentarista de comentários. Fiz assim. Porque ele comenta o comentário dos outros. Então, foi a treta que a gente teve, assim, que pra mim, assim, eu acho desrespeitoso, porque eu não tô aqui pra falar se... Eu não concordo com diversos comentários de diversos comentaristas, como muitos não concordam com os meus, e não existe certo ou errado. Agora, eu não tô ali pra comentar, o cara falou isso. Se eu tô num programa, beleza. É um debate. Agora, o cara tá numa transmissão, eu vou lá e falo assim, ah, pô, o cara comentou lá no canal tal, pô, sabe nada. Eu acho isso uma foda de respeito. Mas é, assim, a conduta dele. E aí, depois eu tirei a publicação, né? Fiquei mais calma, recebi... Tirei o stories. Ah, do stories. Mas foi isso. E vocês nem se falaram depois? Não, Gui, eu nunca tive problema pra ele. E antes disso, as informações que chegavam pra mim, era toda hora recado, ele elogiando. Assim, cara, cada um no seu caminho. Mas eu... Não é uma pessoa que eu admiro dentro dos comentários, assim. Conduta, nada. Tá certo. Perfeito. E aí, depois... Obrigado.